O meu Deus é mais Mais poderoso Ele é mais Mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz, faz E quando o homem diz não dá Ele diz eu vou entrar com providência Nasceu a vida e Ele pega o fracassado Desprezado e humilhado e lhe mostra uma saída Coloca lá no alto para todo mundo ver Ele te exalta, vale a pena você crer E na hora certa o milagre Ele faz Deus não se compara porque Ele é muito mais O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz, faz E quando o homem diz não dá Ele diz eu vou entrar com providência Na sua vida, Ele pega o fracassado Desprezado e humilhado e lhe mostra uma saída Coloca lá no alto para todo mundo ver Ele te exalta, vale a pena você crer E na hora certa o milagre Ele faz Deus não se compara porque Ele é muito mais O meu Deus é mais, mais, mais poderoso Ele é mais, mais, mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, faz O meu Deus é mais, 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 mais poderoso Ele é mais, 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 mais glorioso Ele cuida de você Ele faz acontecer o impossível Ele faz, 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 faz O meu Deus é mais, 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 mais Obrigado